O início da produção do Voyage, que em francês significa viagem, foi em maio de 1981. O Voyage foi projetado e fabricado pela Volkswagen do Brasil, assim como Gol, Paraty e Saveiro, a família TX. Mas antes de prosseguir, já não se esqueça de seguir. Ele foi o primeiro derivado do Gol e modelo que colocou a filial brasileira no mais importante mercado da época, os Estados Unidos. O Voyage quadrado durou de 1981 até 1986, quando deixou de existir. A segunda geração de Gol, Paraty e Saveiro, no caso, as atualizações G2, G3 e G4, não contou com a presença do sedã compacto, que só retornou na geração 5 do Gol e Saveiro. A segunda geração do Voyage era apresentada em 12 de setembro de 2008 e ele chegava em 4 versões de acabamento, a 1.0, a 1.6, a 1.6 Trend e a 1.6 Comfortline. Com base no Gol, compartilhava os motores transversais de 1.0 com 76 cavalos máximos e 1.6 com 104 cavalos máximos, esse último com câmbio automatizado, o famoso iMotion. Esse do vídeo é ano 2015 e está disponível. Se você tem interesse, me chama aí e não se esqueça de seguir.